Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, Landon Man XD que vós fala, pessoal com mais um vídeo aqui de Zelda Breath of the Wild, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como pegar a armadura contra fogo né, que protege a gente do fogo, principalmente ao redor do vulcão né, bom conto com a colaboração de cada um de vocês, deixa seu like, deixa seu comentário, se não for inscrito se inscreva no canal, que ajuda muito a gente tá trazendo novos conteúdos, e novas dicas, bom amigos esse traje aqui é muito bom, porque você usando ele dispensa o uso aí de lixir né, e até mesmo você não vai precisar ficar se preocupando se os seus corações vão tá descendo ou não, e tá se alimentando, comendo várias comidas pro seu coração voltar né, então não precisa a partir do momento que você estiver usando, vou tá mostrando aqui pra vocês no mapa né, bom amigos a localização é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, tem um shine aqui pra ajudar que chama Moakit Shine, se você já tiver descoberto esse shine, você só pode simplesmente teletransportar, ou então você já vem direto pra esse estábulo, que é aqui que é a dica, o nome chama Fult Hill Stable né, é aqui que vocês vão comprar os elixirs pra proteger do fogo né, então é muito simples amigos, é só vocês comprarem os elixirs, vamos descer até lá embaixo pra falar com nossa amiga que tá varrendo lá na frente do estábulo né, o nome dela é esse daqui é Gaili né, então observe que falando com ela, ela vai falar que tem a venda aqui alguns elixirs de proteção contra o fogo né, aí aqui você pode tá comprando um, dois ou três, bom recomendo a vocês tá comprando logo três, porque é bem baratinho, é 150 rupis, vocês comprando esses três, talvez desses três vocês vão utilizar dois né, que eu já vou mostrar pra vocês como que vocês vão tá fazendo o percurso, bom agora a gente vai se teletransportar aqui pra torre de Eldin Tower, bom aqui que a gente vai começar o percurso pra tá achando a cidade de Goron City, é onde que tá à venda o traje de proteção contra o fogo, Bom amigos, chegamos aqui em Eldin Tower né, e aqui em cima a gente já pode tá usando o elixir né, de proteção contra o fogo né, porque chegando lá embaixo, a gente já vai ser atacado aí pela grande massa do vulcão né, já vai começar a descer a vida né, a gente já vai começar a perder os corações, então já usa aqui de cima o elixir, aí o percurso é esse aqui amigos, vocês tem que caminhar aqui em linha reta praticamente né, o percurso é esse aqui que eu vou tá mostrando no mapa, sai aqui da torre né, é praticamente em linha reta vocês vão percorrer, aqui tem um pequeno, é uma pequena mina, e tá aqui ó, Goron City, é aqui que vocês vão comprar a armadura de fogo, que protege contra o fogo né. Bom amigos, eu não vou fazer o percurso, só tô mostrando pra vocês aqui, entendeu, o importante é você estar, ter tomado o elixir né, que protege contra o fogo, se tiver quase perto de acabar o efeito, com 10 segundos antes de acabar o elixir, você já toma outro, que é pra não sofrer dano durante o percurso, porque aqui galera, que a temperatura é muito alta, seus corações vão descer rapidamente, levando o link aí a óbito viu, então não deixa de tomar o elixir, e fique esperto aí, quando tiver acabando o tempo. Chegando lá na cidade não tem erro, você só tem que ter 2.500 rupees, pra tá comprando as partes viu, tanto o peitoral, como as pernas né, e também o capacete, então com 2.500 rupees, vocês podem estar comprando a armadura. Bom, espero ter agradado a todos aqui, espero que vocês tenham gostado da dica, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário, um abração a todos, Landerman XD. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica,